Como é seu nome moça? Cremozinho 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 E ai? Não goste Não goste Não goste Não goste Mostra o peito ai Red Mostra um pouquinho do peito ai Mais? Isso fosse uma puta, isso é uma puta safada Oi gente E ai? O coração para você né? Se inscreve no canal Da aquele joinha para nós Porque eu estou aqui Eu fiz você E você que está me espendo aqui Está gostando Está gostando? Vem para cá Você está solteira? É É Viu? Você mora nessa casinha ai? Não 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 Você mora onde você? Cuma no seu marido Cuma no seu marido Já foi Meu Deus do céu É Cuma no meu marido Cuma no meu marido Ó Essa caiu o peito A doida que seu É? Cuma no meu marido Ele bota o peito melhor Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? 18 anos né? 18 18 anos? Pedi a minha mãe Pedi a minha mãe aqui por 15 anos Por que moço? Pedi a minha mãe por 15 anos Pode falar alto pô É É É Tu está com alguma coisa apertando as pernas aqui? Eu peguei a minha mãe por 15 anos Eu tenho um pouco que eu vou falar pra ir não Pode ter 28 anos Agora Eu só queria assim Você da morrota lá agora Dá uma filhotadinha na porta lá pra ele te filmar ó Pode não, está de saída Eu não estou de saída Olha lá ó O esposo de Reg Reg da Nez ali não vai correndo ó Reg da Nez ali não vai correndo ó Cota aqui rapaz Está lhe chamando ó Se não for você aqui Dá um like Dá um like Dá um like Comparteado Convite pra todo mundo aqui Pra mim não presta Dá um like Viu? Alô gente Vá se inscrever no canal GDC Comédia aí E quem estiver procurando na namorada Está Reg da Nez aqui viu? Vamos que vamos